A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Polícia Rodoviária Federal divulgou na manhã desta sexta-feira, 8 de setembro, um balanço parcial da Operação Independência. Conforme os dados divulgados, mais de 1.300 veículos foram fiscalizados, 604 testes de etilômetros realizados, 783 veículos multados por excesso de velocidade, 20 acidentes registrados, sendo 5 graves acarretando em 2 óbitos, cerca de 785 multas realizadas por excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante e a falta do uso de cintos de segurança. No balanço final da Operação, 21 pessoas foram presas, mais de 15 quilos de cocaína e 1 quilo de crack apreendidos, e dois veículos roubados recuperados. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti